Seu adeus pra mim é apenas um tchau Você vai é voltar, eu já sei o final Você grotou em mim mais do que chiclete Agora tira a onda que é só peguete Eu quero ter você, é de qualquer jeito Com manias e fantasias, eu não vejo defeitos Se quero ser ficante, eu quero Se quero ser feguete, eu pego Eu quero todo dia, eu e você É só alegria Se quero ser ficante, eu quero Se quero ser feguete, eu pego Eu quero todo dia, eu e você É só alegria